O vídeo mostra o momento em que dois homens roubam um carro que está estacionado no bairro Aparecida, em Uberlândia Dentro do veículo, a vítima aguardava para realizar um exame em uma clínica credenciada do Detran Em segundos, os criminosos anunciam o assalto e fogem com o veículo em plena luz do dia Ninguém nunca imagina passar por essa situação, né? Eu cheguei uns minutinhos antes da prova, passaram-se dois bandidos atrás, né? Diante do meu carro, um de um lado e o outro do outro E já veio, já abriu, mandou descer, mandou abrir a porta e falou Perdeu, perdeu, vamos, desce, desce, desce E me passa o celular, desce, vamos E eu não sei nem porquê, eu olhei assim, falei, gente, mas o que é isso, né? E eles já me empurrando e já foi embora aceleradamente O carro da vítima estava parado aqui nesta vaga A ação criminosa foi rápida e de acordo com a mulher Os dois homens que chegaram para abordá-la estariam com a mão na cintura Simulando estar armados Com a mão na cintura, né? Por debaixo assim da blusa de frio O tempo todo e muito nervosas também A polícia militar esteve no local e um boletim de ocorrência foi registrado De acordo com informações repassadas à vítima Os criminosos são conhecidos no meio policial Já tem o rosto dele, já tem tudo, né? As câmaras da rua todas pegaram e o pessoal já passou para a polícia A balada, a vítima pede ajuda para encontrar o carro que foi roubado É uma situação muito ruim, né? Porque você trabalha, pede muito a Deus para te ajudar E quando você consegue algo, é isso que acontece, né? Eu espero que achem eles, o carro também A placa é PXY3D06 É um HB-VIT esportivo branco Se alguém viu ou viu passando por aí, por favor, entra em contato com 190 PXY3D06